Bom dia, meninas! Estão prontas para mais um vídeo? E o vídeo de hoje é surpresa! Elas não sabem qual que é o tema do vídeo, né? Vocês acabaram de acordar, acabaram de tomar o café da manhã e vamos começar o vídeo. E o vídeo de hoje é... Vocês vão ficar 24 horas presas na algema, uma na outra! Sério! A Júlia vai ter que apertar ali, porque ela consegue tirar a algema. Sim, duas, três, vamos apertar! Então vamos deixar no máximo esse mão apertado. Ai, a minha mão... Vai machucar a sua mão. Ih, não sai! Não sai, no máximo não sai! Então, agora divirtam-se, tentem se divertir! Só vão tirar a algema, vocês vão dormir com essa algema. Pelo menos eu tô com a mão direita, eu também! A gente vai ter que comer com a mão direita! Vou estar com a mão esquerda! Vou estar com a mão esquerda! Deixa a mão... Não tá! Mas eu vou fazer aqui! E vocês vão ter que tentar não brigar também, né? Porque vocês estão presas! Vamos, vamos, desce aí, menina! Não dá pra fazer muita coisa! Não tem nada! Vão ter que ficar bem juntinho! Até que é legal! É bem! Vamos ver se até o final do dia vocês vão estar achando legal também! Vamos continuar em uma prisão de papelão pra gente fazer um vídeo! Pode ser! Quando vocês se comportarem mal, estiverem brigando, fazendo terraça, eu vou colocar vocês lá na prisão! Com a algema? É! Não dá! Não! Vai machucar sua boca, seu dente! Você vai enxergar, Ju! O que é isso, Ju? Eu não quero estar tudo de lá! O que é isso, minha filha? Você vai rasgar o sofá! Não! Vai machucar sua boca! Vai, não! Olha, vamos brincar lá no par... Vamos brincar no par... O que é isso? O que é isso? Tá chupendo! Não sabia fazer nada! Olha, eu tenho as duas mãos livres! Eu também! É, é só vocês ficarem assim, bem pertinho! Vamos almoçar suas algemadas! Ali, se você... Ó, se você puxar o braço agora, ela vai derrubar o copo! Agora eu tenho que ficar! Vocês vão ter que combinar aí, viu? Olha, eu vou dar a cadeira mais perto do ela! Júlia, quando você quiser usar esse braço, pede pra sua irmã! Tá bom? Eu não sei por que que eu botei faca! Você não vai conseguir usar? Você vai pegar assim! Assim, olha! É, mas você tá usando o braço da sua irmã! Vocês vão ter que combinar aí, sincronizar isso, hein? Você vai dar na boquinha da Júlia pra ajudar ela! Tá gostoso? Tá gostoso? Sim, porque dá sozinho! O que foi? Eu tenho que pegar assim pra ela não derrubar o suco! Tá difícil comer assim? Não! Acho que tá mais fácil do que eu pensei, né? Eu achei que ia ser mais difícil! Cuidado pra você não esquecer e puxar a mão, senão ela vai derrubar o copo! Júlia cai no banheiro! Eu vou fazer isso! Oh, meu Deus! Vai, vai, Zú! Ai! Oh, Jesus! Socorro! O que é isso, minha filha? Pra não dar pra mim usar a faca, então eu tenho que usar a minha boca no lugar de faca. Ô, algemadas, vamos lá na padaria? Na padaria eu vou fazer vergonha. Eu vou fazer vergonha. Não vai, não. Super normal ver pessoas algemadas na rua. Eu não posso continuar vendo TV? Mas aí você vai ficar sozinha aqui? Não tem como, eu tenho que ir na padaria. Bora? Ai, vem lá, irmã. Gemada. Irmã, gema de ovo. Irmã, gema de ovo. Ai, meu Deus, machucou o pezinho. Não, tadinho. Tadinho, Telo. Toda descabelada. Que delícia, né? Ó, você tem que colaborar. Se você não subir o braço, o Júlio não consegue beber o suco. Bora lá que o dia já tá acabando, tá quase na hora de dormir. Vamos lá pra parte mais difícil desse desafio. É a parte mais fácil. Vamos ver. Então, bora lá dormir, que já tá tarde, né? E apagar a luz. E apagar a luz. E até amanhã. Porque eu aceitei. O quê? Por que você aceitou? Sim. Pois é, vamos lá. Eu queria. Cumprir o desafio, né? Deixa eu apagar essa luz aqui. Tá, banheiro. Ih, agora ficou escuridão total. Ai, até bati o pé aqui. Ih, boa noite. Bom dia, menina. Júlio está aqui. Fingindo que tá dormindo. É, ninguém tá vendo que ela tá acordada, né? Estamos aqui, ó, de dia já. É, mas eu vou falar uma coisa. Ela nunca acorda, não. A Júlia é muito do minhoca, gente. Pra acordar ela é uma dificuldade, né? Quando a gente volta da escola, ela vai dormindo no carro e tem que acordar ela. Isso já aconteceu um dia que ela ficou dormindo no carro, a gente botou ela na cama e ela dormiu E o dia inteiro não brincou nada. É, a Júlia é bem dorminhoca, né, Juju? Eu não sou nada dorminhoca. A pior coisa é a dormir. E gostaram de dormir algemadas? Acho que não, né? Olha. Gostou, Juju? Vamos se livrar dessas... Coisas. Algemas. Pronto, estão livres. Opa. Ó, estão oficialmente livres. Já cumpriram sua pena. E agora, se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês têm que fazer? Dar o like e se inscrever no canal. E... Ativar o sininho. Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto